Parei de traficar, maluqueiro da favela Eu saí do tráfico por causa da minha donzela Hoje eu não volto mais, progresso pra minha família Juro que eu quero mais Um conselho pra você, não desista do seu sonho Um dia você vai vencer Olha o WD aí, sigo firme na minha fé e nunca vou desistir Então parei de traficar, maluqueiro da favela Eu saí do tráfico por causa da minha donzela Hoje eu não volto mais, progresso pra minha família Juro que eu quero mais O conselho pra você, não desista do seu sonho Um dia você vai vencer Venci, olho da...